Talvez você esteja Num quarto escuro À espera de uma luz que não vem Talvez você esteja Numa ilha À procura de uma paz Que lá não tem Talvez você esteja Num quarto escuro À espera de uma luz que não vem Talvez você esteja Numa ilha À procura de uma paz Que lá não tem Talvez você esteja Num dilema sem saída Querendo tirar a própria vida Talvez em suas leias Como o líquido da morte Aniquilando a vida e a sorte Jesus Ele é a tua sorte Jesus Ele livra-te da morte Jesus Ele é o pão da vida Jesus Ele tem uma saída Jesus Ele é o ar Ele vive a loja Jesus Ele é o ar Ele é o ar Então, amiga, Jesus é a vida, é a vida. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é a luz que você tanto espera, Jesus. Ele é a paz que tanto você promete, Jesus. 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 Jesus.